A mensagem precisa ser passada, eu estou aqui para passá-la para você. Mensagem do Tarô do Cigano na energia do povo cigano. Vamos saber o que você precisa saber nesse momento. E se você está chegando aqui através desse vídeo, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja bem-vindo, eu quero convidá-lo a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. É uma leitura geral, atemporal e coletiva, nunca forçada aí na sua energia. Não ressoa, solta, libera para o universo, deixa que vá de encontro a uma outra pessoa que precisa ouvir a mensagem. Ou até mesmo, você que tem aí a missão de compartilhar a mensagem com quem você acha que vai servir para aquela pessoa também, quando a leitura não serviu para você. De repente, você conhece alguém que está passando por isso, que vai ser dito na leitura. E você pode compartilhar também a leitura com essa pessoa. Gostaria também, pessoal, de pedir aí para vocês orações para o pessoal lá do Sul, devido à questão que aconteceu. Eu deixei aqui na comunidade também do YouTube um Pix para que vocês possam fazer a doação. O Pix vai direto lá para eles, ok? Se você não pode, não tem problema também nenhum, cada um aí dentro da sua condição pessoal de vida, né? Mas você pode fazer uma oração, pedir espiritualidade da luz, Deus, universo, para abençoar cada uma das pessoas que estão lá para que elas possam aí restituir, reconstituir a vida delas também, certo? E eu quero convidar você a vir aprender a ler o tarot comigo. Essa semana eu lancei o meu curso de tarot, Caminhos da Consciência. O link está aqui abaixo na descrição da leitura. Lá tem a página, você pode conferir tudo o que você precisa saber, certo? Caso você precise também de uma leitura particular comigo, ou queira fazer o seu mapa numerológico para descobrir a sua missão de vida, meus contatos ficam aqui abaixo na descrição dessa leitura também, certo? Vamos lá então saber qual é a mensagem. Opa, tchau, meu povo cigano, meu povo de fé, meu povo da boa sorte, espiritualidade da luz. O que é que precisamos saber ouvir aqui hoje nessa mensagem, por favor? Qual é a mensagem, o conselho, o caminho, o direcionamento? A matéria vem abrindo a leitura já, a energia dos peixes aqui. A magia. O que mais, por favor? As perdas. Mais uma. Mais uma, por favor, espiritualidade. E o equilíbrio, a carta da casa. Olha só, aqui a espiritualidade está dizendo uma coisa que é o seguinte. Eu vejo que tem um outro lado da moeda, de uma situação aí na tua vida, que já pode ter acontecido, inclusive há pouco tempo para você, que talvez nesse momento você ainda não esteja enxergando. Então, eu entendo que é uma leitura de clarificação, mas uma leitura também de previsão. Por quê? Eu vejo aqui uma melhora na sua condição material e financeira, mas não é uma coisa no sentido de que você vai ganhar alguma coisa. Na verdade, tem alguma coisa que saiu da tua vida. Pode ser uma pessoa, um relacionamento, um trabalho, um projeto. E aí você pode até falar assim, nossa, Leonardo, mas um projeto saiu da minha vida, um trabalho. Como é que eu vou melhorar minha condição material e financeira? Você vai receber, você vai receber não, você vai conseguir um trabalho melhor. Você vai desenvolver um projeto melhor. Você vai conseguir, de repente, um melhor relacionamento, onde essa pessoa, ela é uma pessoa abençoada, tem uma condição material e financeira boa. Você também vai poder se beneficiar dessa condição que ela tem. E não dizendo aqui que você viverá na aba de alguém, porque ninguém veio aqui para isso, mas que você vai unir aquilo que você tem junto com o que a outra pessoa tem e ambos poderão aí dividir nessa matéria, seja ela o que for, dinheiro, casa, carro, apartamento, independente do que é. Porque a carta dos peixes, ela vai falar de tudo aquilo que tem a ver com as coisas que são pautáveis na nossa vida. Mas sim, ela vai muito para o lado aí de questões materiais mesmo, num sentido que tem um sentido voltado, vamos dizer assim, para o dinheiro. Então, por exemplo, eu posso vender um carro e eu vou receber um dinheiro. Eu posso vender uma casa e eu vou receber um dinheiro também. Então, hoje aqui nessa leitura, a espiritualidade está dizendo uma coisa para você que é o seguinte, esse outro lado da moeda que você não está vendo é o quê? Um obstáculo, ele saiu do teu caminho. Só que na sua visão, isso representa, ou você vê isso ainda até hoje, ou virá quando acontecer com você, uma perda. Então, pode ser um momento também que você vai focar somente na perda ou somente naquilo que saiu. Aqui tem até mesmo, pessoal, para alguns aí de vocês, alguma espécie de lástima. Ah, eu perdi isso, eu perdi aquilo e etc. Mas, de alguma forma, aqui tem algo melhor vindo para você. E esse algo melhor vindo para você tem muito a ver com algo que é de mérito seu. Então, se você perdeu algo ou alguém, alguma coisa, eu não vou dizer aqui que é alguém, porque não está me vindo realmente essa questão. Aqui é alguém que eu digo a desencarne, a nível de desencarne. Pode ser que você tenha finalizado uma amizade, um relacionamento, algo desse tipo. Mas isso aqui que você finalizou na sua vida, na verdade, representava um obstáculo para você. E após a saída do mesmo, você pode ver as perdas e o equilíbrio. Aqui existe uma restituição acontecendo na tua vida. E não é uma restituição no sentido de que você receberá aquilo que você perdeu de volta. Não é isso aqui. Mas é você encontrando outros caminhos, outras formas de refazer-se ou de conseguir coisas melhores do que essas que saíram da sua energia. E o que é a magia? É uma energia disponível na nossa vida. Só que veja bem uma coisa comigo. Aqui você tem uma pessoa que ela está com as mãos abertas para receber alguma coisa. Só que o que eu vejo aqui na sua leitura é isso aqui. É como se isso aqui, esse obstáculo, ele estivesse entre você e entre o que você precisa receber. Então, a partir do momento que isso saiu através dessa perda, você consegue o quê? Uma restituição do seu equilíbrio para se conectar e receber aquilo que é de direito seu. E aí eles estão falando uma coisa aqui nesse momento que é o seguinte, tá? Eu vou passar para você porque é importante você saber também, né? E eu não posso esconder nada de ninguém e nem quero porque senão eu nem estaria aqui fazendo leitura para ninguém. Não quero criar também karma para mim. Mas é que eles estão dizendo uma coisa, nesse momento não se preocupe em entender esse outro lado, tá? Porque é algo que você vai entender um pouco mais para frente aí na tua vida. Pode ser com a sua consciência devido ao que você passou, até mesmo pode ter sido uma perda bem difícil, né? Como por exemplo, as perdas com a matéria, uma perda financeira, material aí, que nesse momento você pode sim estar em dificuldade. Mas acredite, né? No mínimo acredite em você. Depois da espiritualidade. Não vou nem colocar a espiritualidade aqui como o primeiro, né? Porque você precisa acreditar em você. Porque eles não querem que você acredite nele no sentido de assim. Ah, vou acreditar neles para que aí eu me movimente. Depender de uma coisa. Não, é que é você acreditar em você. Para continuar fazendo movimento na tua vida. Aqui é uma leitura, pessoal, bem profunda, tá? Porque só quem passou, né, por isso aqui, vai saber, né? O que eu estou falando nesse momento, ou quem ainda vai passar, vai saber também. Então é uma leitura que realmente, ela pode vir aqui tocar na sua alma. Porque eu sinto uma coisa na sua leitura que é a incompreensão. E a incompreensão, ela pode trazer o medo, o receio. Ela pode trazer a falta de fé. Ela pode trazer a descrença. Ela pode trazer, né, vários questionamentos no sentido do que será do amanhã depois desse algo que saiu na minha vida. Eu não sei, tá? Pode ser, né, que eu esteja falando com alguém aqui que passou pela questão aí do sul. Ou está com alguém em casa, abrigando alguém, e você tem a história, né, dessa pessoa. Ou você que viu histórias, né, de fato, aí na televisão, na internet, sobre alguma questão. Isso tocou você profundamente, fazendo você lembrar algo que você já passou relacionado à questão de perda. Por que é que eu não sei, mas está vindo para mim uma energia muito profunda. Até um certo choro, tá? Então, assim, tenha discernimento para ver se, de fato, essa leitura lá é ou não para você. Mas é algo que pode ser difícil, sim, de você compreender nesse momento, tá? Eu sinto muito isso aqui na sua leitura. É um outro lado da moeda que é como se agora ele ainda não tivesse virado para você. Porque depende também da sua consciência. E depende do que você passou. Aqui é muito aquela história, né, só sabe realmente a pessoa que passou pela situação quem passou. Então, aqui não é o julgamento alheio, né, não é o apontar de dedos. Não é o que o outro acha de tal coisa que você passou que vai fazer com que você veja esse outro lado da moeda. Realmente, é uma leitura que ela vem falar aqui de um tempo também que você precisa. Então, por isso que eu falei para você no início, porque é o que veio para mim. É uma leitura, assim, de previsão, ou seja, algo que ainda virá na tua vida, mas algo também de clarificação. Para que você entenda o momento que você está vivendo, ou o momento que você presenciou, né, com pessoas aí importantes para você. Ou algo que você presenciou, lembrou alguma coisa que você passou e você entrou num estado aqui profundo de reflexão. E para outros, né, eles falaram aqui agora, pode haver um outro grupo que já passou tudo isso. E hoje, agora, devido ao que aconteceu, outras coisas aí na sua vida, você está numa internalização, lembrando o que você passou também. E como que foi naquela época, como você saiu de lá, como você chegou nesse estágio aqui, que é o estágio que a sua vida pode estar hoje em dia. E eu não estou falando que você está milionário, que você está rico. Talvez você esteja assim, por que não, né? Mas, eu estou falando aqui que hoje em dia você está com uma vida, digamos que, equilibrada, dentro aí da sua visão, né? Porque a vida equilibrada para cada um é algo diferente. O que é que as perdas, por favor, espiritualidade? Olha isso aqui, a vitória, a vitória vem aqui para você. A carta da cruz, né? Então, nada mais é do que a espiritualidade confirmando que depois desse algo que saiu da tua vida, ou vai sair, né, não sei. Mas não é para você se preocupar com isso, porque a leitura não é para colocar medo em ninguém, e nem para levar ansiedade ou preocupação para ninguém. Mas aqui, eu sei que de qualquer jeito, ou em qualquer tempo, né, na linha do tempo que você se encaixa nessa leitura, isso representa para você uma vitória. Então, se você perder um trabalho, de repente, aqui tem um outro lado da moeda que você, talvez, ainda vai ver. E não se cobre tanto para ver, né, mas não se deixe também levar aqui pelo lado de que, assim, tudo deu errado para mim, ou as coisas só dão errado para mim, ou isso saiu da minha vida e nada vai chegar. Não, o que sai vem ocupar também um espaço, ou melhor, vem desocupar o espaço para que algo novo possa chegar. Mesmo que no momento em si, esse algo novo, ele não esteja presente. E pode ser difícil até mesmo de você saber que esse algo novo, ele vai chegar. Ó, a chuva vem aqui. E a chuva, energia de Nanã, fala muito para mim de limpeza, né, que aconteceu aí na sua vida. E limpeza, né, num contexto, assim, de coisas que talvez você não perceba, que veio num aspecto de limpeza, tá? É uma leitura bem profunda, como eu falei para você, pode ser um pouco difícil de compreender, né, o momento atual também. Ou no seu momento atual, né, depender do que você está vivendo, passando aí. O que é a magia, por favor? Olha aí, as transformações, que é a carta da foice, que também me mostra que alguma coisa pode ter sido retirada aí da sua vida, ou de alguma forma você retirou algo e agora você está com a sensação de que você tomou a atitude errada. Ou fez, né, o movimento errado também. E aqui me vê uma simbologia, né, porque aqui você tem a foice. A foice, ela vai cortar o trigo, mas o trigo, ele pode voltar a nascer. Talvez, será necessário replantá-lo, ou plantá-lo de novo, mas haverá um solo para que ele possa nascer de novo. Então, vocês estão percebendo uma coisa, né, que aqui a gente está falando de um processo. É uma leitura que ela está falando de um processo. Por isso que é uma leitura profunda. Porque quando você está realmente no olho do furacão, né, vamos dizer assim, quem já esteve no olho do furacão vai saber, né, o que eu estou falando aqui, pode ser difícil você ver o restante da situação, né. Então, é uma leitura também que ela vem trazendo um certo conforto aí para quem precisa, mas ninguém, em momento algum, está dizendo aqui que é algo fácil, porque realmente não é. Então, só quem já passou vai saber. Ou no mínimo, né, se você não passou, mas você tem um mínimo aí de empatia, você também pode saber, né, o que é que essa pessoa, ou esse contexto aqui, representou na vida desse alguém, né. O que é o equilíbrio, por favor? Olha aí, os obstáculos. Gratidão à espiritualidade. O que é que estava no fundo do deck quando a gente falou aqui do equilíbrio? O próprio obstáculo. Então, aqui é o que saiu da sua vida. Esse equilíbrio, né, ou essa restituição, como foi trazido aqui essa palavra, de forma canalizada, só está sendo possível por conta disso aqui. De algum obstáculo que foi tirado aí do seu caminho, da sua vida, da sua jornada. A espiritualidade no fundo do deck, a energia da torre aqui. Eu estou vendo uma coisa aqui na leitura, pessoal, que é o seguinte, tá. Para alguns aqui de vocês, talvez, se você, por exemplo, não finalizou nada, né, etc. Não perdeu aqui alguma coisa nesse sentido material, financeiro de golpes, né, que você pode ter levado. Isto, esse obstáculo, ele pode ter sido retirado do seu caminho pela própria espiritualidade. Porque a espiritualidade, a magia, né, e os obstáculos aqui, me fala de uma energia oculta. Uma energia que talvez você nem saiba que ela aconteceu. Mas agora, ou pelos próximos dias, ou nesse momento já, você está vendo aí as coisas acontecerem novamente para você. Aos poucos, tá, aqui é o que eu falei, não tem nada aqui acelerado. É aos poucos. Por isso que pode te trazer também a dificuldade em relação à compreensão. Principalmente pessoas que ainda estão muito ligadas à questão do tempo. Né, do quando vem, para quando vem, que dia vem, que hora que vem. Vamos saber o que mais aqui com o tarô. Olha só, pessoal, aqui no corte, né, apareceu duas vezes, eu vou mostrar, porque eles estão pedindo também. Três de espadas e a lua. Então aqui, realmente, uma pessoa que, de alguma forma, quando a situação em si aconteceu, ela passou por uma decepção. E principalmente com essa carta da lua aqui. Mas foi algo, ou está sendo algo, meio que não compreendido naquele momento ali. Tem uma dificuldade de compreensão aqui devido à dor que se sente. Ou devido... A própria não compreensão do momento. O que mais, por favor, espiritualidade, a gente pode saber aqui. Um quatro de paus, que se chama completude. E um quatro de copas. E para quem conhece aí um pouco da numerologia, o número quatro, ele fala da base. Então aqui eu estou vendo uma coisa que é o seguinte. Provavelmente esse algo que saiu da tua vida, né, ou você vê como uma espécie realmente de perda, ou você retirou, fazia parte de algo na sua vida que também poderia representar para você uma base. Ou algo que durou muito tempo. Porque o número quatro, ele pode falar também de um trabalho, de um relacionamento, de um projeto, né, de uma casa. Seja o que for aqui, que ficou muito tempo na sua energia ou durou muito tempo com você. E quando isso sai, ou quando isso saiu, representou para você realmente como se fosse ali um banco que ele tem quatro, né, pés e uma retirada. Então ele vai ficar, né, daquele jeito. Por isso que vem a questão aqui da incompreensão do momento atual ou do momento quando você passou, quando você viveu. E o quatro de copas, ele traz um descontentamento em cima da questão também. Mas muito pela falta da compreensão. E eu não estou dizendo aqui falta de compreensão porque assim, ah, eu não quero compreender. Não, realmente é o momento aqui. É o que eu falei para você, é uma leitura bem profunda. E só você sabe o que você passou, né. Só você sabe o que você passou aí ou o que você está passando. E um quatro de paus, aonde a base ela é devolvida. Quatro de paus são as quatro... Quatro de paus, né, são as quatro bases aí, os quatro pés do banco. Então aqui é o quê? Essa restituição que a gente falou. Nove de copas, que é uma carta de felicidade, alegria, desejos atendidos aí. Eu estou entendendo aqui essa leitura, pessoal, que assim, para a maioria de vocês aqui, você já passou por isso. E agora você está começando a perceber uma melhora chegando aí na tua vida. Ou, no mínimo, pelos próximos nove dias, você perceberá uma nova energia chegando próxima de você. Por quê? Pode ter pouco tempo, né, que essa questão aqui aconteceu para você. Talvez eu não tenha tanto tempo assim. E você sai de um quatro para um nove de copas. Você sai de um descontentamento, de uma frustração, de um não entendimento, para o momento o quê? De compreensão, né, de completude, como o quatro de paus ele mostrou aqui. Para o momento de perceber que, assim, ufa, o pior já passou. Agora, realmente, eu estou aqui me encaminhando para esse estado aqui de restituição. Para esse estado de equilíbrio. Ou, para você que já aconteceu há muito tempo, né, você pode ser a pessoa que realmente está revivendo sentimentos, coisas que você passou lá naquele momento. E aí você está reconhecendo, né, isso aqui na sua vida que já está aí. Um págino de copas que fala sobre paz, tranquilidade. Então, isso também está sendo devolvido a você. Pois pode ter sido um momento aqui bem tempestuoso que você passou, né, bem difícil. E um seis de paus. O tarô aqui, ele só está confirmando muitas das coisas que a gente já falou com o tarô do cigano na parte de cima. E o seis de paus é a vitória. Ou seja, é muito bonito, pessoal, essa leitura aqui, né, por quê? Vou dizer uma coisa para você. O seis de paus, além dele falar da vitória, ele também fala uma coisa que é o seguinte. É a compreensão do que se passou. Não é simplesmente assim. Ah, eu ganhei. A vitória chegou, a vitória, a minha vitória está garantida. Não. Mas é uma vitória, principalmente interna. Porque eu entendo porque é que alguma coisa aconteceu na minha vida. E quando eu tenho uma compreensão disto, eu consigo também evoluir a nível mental. Eu consigo evoluir a nível consciencial. Está vendo o que é que você tem? Duas borboletas ali na parte de cima. Isso representa o quê? Uma evolução. Uma transformação na sua consciência para melhor. É você subindo um degrau aí na escada da consciência. E você realmente percebendo assim, não, hoje eu entendo. E a minha vida, né, ela recebeu de fato essa restituição. Ou, né, para quem ainda vai acontecer, é você vendo isso aí depois. E aí você lembrando dessa leitura e realmente conseguindo entender alguma coisa que aconteceu aí para você. Alguma coisa não, né? Esse algo aqui. O que é o quatro de paus? Como que vem essa completude aqui para a vida dessa pessoa? A auto-sacerdotisa. Vem de uma forma aqui, um tanto quanto inesperada, mas também um tanto quanto incompreendida. A princípio. É como a gente falou, já que você tende a começar a entender as coisas, né, desse nove de copas para cá. Vamos dizer assim, né? E mais ainda nesse seis de paus. Então, ainda tem aqui uma energia que você começa a sentir, mas depois a visão, entendimento, ele vem depois. Então, a sacerdotisa com o quatro de copas aqui, quatro de paus, perdão, é você de fato sabendo que as coisas podem e vão melhorar, mas não sabendo como. É bem isso aqui. Tá, aí eles até falaram uma coisa aqui também que é o seguinte, né? É você vendo essa leitura, mas não sabendo como isso pode acontecer na sua vida. E a sacerdotisa, pessoal, ela pede fé. É o que eu falei, é você acreditar em você, no seu potencial de se levantar de uma questão, no seu potencial de realmente saber que você consegue dar a volta por cima aqui e voltar a ter essa base na sua vida, essa completude na sua vida. Mesmo que agora, você não saiba como ou da onde vai vir, mas você sabe que vai vir. E o que é a fé? A fé é acreditar naquilo que não se pode ver. Só que, né, muitas informações, só que a sacerdotisa, ela também fala uma coisa. É um véu. E esse véu, é uma hora ele sai. E que hora que ele sai na sua vida? Um seis de paus. Que é quando o véu cai, você entende realmente por que alguma coisa aconteceu. E qual era, olha só como tudo está conectado, né? E qual era o outro lado aí da moeda? Sete de copas no fundo do seu deck. É um momento, assim, de um pouco de confusão emocional, talvez até mesmo mental, espiritual, de uma falta de compreensão. O que é o nove de copas? Rainha de ouros. E olha só, a rainha de ouros com nove de copas traz uma energia aonde as coisas, elas se assentam. Você percebe que a tempestade que eu mencionei aqui, ela já passou. Internamente, né? Principalmente falando aqui. Mesmo que algo da matéria tenha saído, né? É uma tempestade interna aqui. Porque o nove de copas, às vezes, também, ele é muito daquilo que eu passo dentro de mim, mas eu não falo pra ninguém, né? Eu passo ali só comigo. Por isso que eu falei. Aqui só você sabe o que você passou ou o que você está passando. Não é uma outra pessoa aqui que vai, de fato, saber. Pode ser que ela saiba, porque ela também já passou. Mas eu digo no sentido de, assim, o outro precisa compreender o que eu estou passando também. Porque vai muito de uma questão de consciência. Mas aqui, como que você vai perceber que realmente as coisas, elas estão melhorando pra você? Quando você perceber que a energia, ela se assentou. Já não há mais, talvez, a grande preocupação com a questão do tempo. Já não há mais, talvez, uma grande preocupação aqui com a questão de como, nessa completude, ela vai se dar na sua vida. É como se você tivesse aqui entregue pra algo maior, pra essa magia aqui que apareceu na sua leitura. E a temperança, olha só. E a temperança que ela fala, pessoal, que essa energia também é o que eu falei pra você. Algo que tende a acontecer aí, aos poucos, pra você. A temperança, ela representa a moderação, a calmaria, a paz, a tranquilidade. Então, não é aquilo, algo que acontece de hoje pra amanhã, né? Por isso que também pode ser difícil, porque talvez a saída pode ter acontecido assim. Foi num piscar de olhos que a saída aconteceu. Ou, né, essa perda, né, que você pode ver dessa forma também, aconteceu. Mas a volta, no sentido de melhora na tua vida, não a volta desse algo aqui, pode ter um tempo pra acontecer. Até porque aqui pode ter pessoas passando por alguma espécie de recuperação. Ó, seis de copas é um momento de muitas lembranças, muitas conexões emocionais contra as coisas que te aconteceu. Fortemente também essa leitura que ela tá indo para pessoas que já passou aí por algum baque muito grandioso na vida. E devido a alguma coisa que acessou aí nos últimos dias, ou algo que parecia que ia se repetir, você tá lembrando de muitas coisas aqui. Seis de paus, por favor. Rainha de copas. Dez de copas e uma rainha de paus. Essa compreensão, né, que a gente falou que ela vem acompanhada dessa vitória aí no externo pra você, ela vem realmente pela sua parte emocional. Então, aqui também me conta uma coisa que, assim, provavelmente, né, a forma que você foi mais tocado, mexido nesse contexto aqui, foi na sua questão aí emocional ou espiritual também. E essas duas cartas aqui, elas falam realmente de coisas aí internas. Que só eu sei, eu passei, eu vivi. Vamos ver aqui com outro tarô, o que mais a gente pode saber. E no final, vou retirar uma mensagem de afirmação pra você. Que mais, por favor, espiritualidade da luz? Podemos saber aqui nessa leitura. Dois de copas. Pode ser que aqui alguém tenha se separado de uma pessoa muito querida, ou esteja distante dessa pessoa muito querida na sua vida. Porque o dois de copas aqui, ele tá vindo num aspecto de outra pessoa com você. Um rei de ouros. Outros tiveram algo mexido na questão realmente da matéria, né, como a gente falou, no dinheiro, no trabalho, ou algo material a nível de bens materiais. Um rei de paus. Um rei de paus. E a imperatriz. É interessante, pessoal, porque aqui agora a espiritualidade, ela mostra pra mim pessoas, né. Então aqui eu tô vendo que tem assim, é uma leitura geral, né, e não é nem voltada para signo nenhum específico. Então realmente aqui pode ter vários grupos de pessoas. Porque aqui eu vejo que alguém pode ter se desconectado realmente de alguém na vida afetiva, amorosa, ou de uma amizade. Aqui pra mim já tem uma energia de uma mãe também. Então de repente você é uma mãe, você passou por isso, é uma confirmação pra você. Ou você perdeu aí uma mãe, está afastada, afastada de uma mãe. Aqui já vem um outro homem também que é importante aí na sua vida. Aí para outros é uma questão material, financeira, profissional. Para outros é a questão do relacionamento afetivo ou de uma amizade. Então assim, veja onde você está, ok? Que é uma leitura geral, né. Então assim, veja onde você está localizado aí nesses grupos que foram falados aqui nessa leitura, tá. Vamos saber uma afirmação de transmutação pra você. Essa afirmação você pode deixá-la aqui abaixo nos comentários, se você quiser. Qual é, por favor, espiritualidade, a afirmação de transmutação? Qual é a afirmação, por favor? Vieram duas, eu vou aceitar. A primeira delas é a energia da gratidão e a outra da imaginação. Da gratidão é a seguinte, Eu sou grato pela minha vida e pelas oportunidades que ela me traz. Eu sou grato pela vida e pelas oportunidades que ela me traz. A outra é a da imaginação. Eu abraço e nutro todos os aspectos criativos da minha mente. Eu abraço e nutro todos os aspectos criativos da minha mente. E olha só que interessante, pessoal. Essas duas mensagens juntas, elas também falam uma coisa que é o seguinte, a criação da sua própria realidade. Então, aqui fala de você agradecer algo que você quer, como se você já tivesse. Então, por exemplo, se você quer uma casa, um carro, seja o que for que você quer, então você vai falar o quê? Gratidão por tal coisa. E o máximo que você puder de detalhes, colocar nessa frase de gratidão que você vai falar, é muito bom. Porque o universo gosta de detalhes, para que ele possa ajudar você a achar caminhos de se conectar com aquilo que você quer. Então, como que é essa casa que você quer, como que é esse carro, como que é esse emprego, como que é esse trabalho, essa parceria, essa sociedade, esse relacionamento, essa pessoa. Bote detalhes aqui, porque a sua criatividade, através da sua gratidão, as duas unidas aqui, ajuda você o quê? A materializar algo na sua realidade, na sua vida física. Porque aqui nós estamos falando o quê? De algo que já existe por aí. Então, você tem uma conexão, você criará, na verdade, uma conexão com esse algo que já existe por aí. Certo? Então, é isso que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê. E até a próxima leitura.